Seja bem-vindo, eu sou o J-Boo, estamos aqui para mais uma dica de controlador DDJ-400 A grande, famosa, conhecida pelos DJs e muita gente tem esse equipamento, então Estão aqui trazendo mais dicas dela para o nosso canal E a dica de hoje é muito bacana porque, meu, não está disponível isso no CDJ E é um recurso muito legal para quem quer ser criativo Para quem quer realmente sair da casinha e dar uma tocada e dar um toque musical no seu set E olha só que interessante Na segunda função do botão Shift aqui, do Hot Cue, eu aciono o Keyboard Então, o que é esse tal Keyboard? Perceba aqui na tela que ele abre aqui a tonalidade Ele está mexendo em semitons, ele mexe no pitch da música Então, se eu apertar aqui, ele vai apertar um semitom acima Dois semitons, três semitons, sete semitons, seis, cinco, quatro E aí você pode, com o próprio Hot Cue A aqui Agora eu vou tocar Shift Keyboard Mas e aí, como é que eu vou usar isso? Está outra música lá tocando Ficou até meio fora do tom Mas o plano aqui era mostrar para você mais um recurso legal da DDJ400 Que se você quiser realmente desenvolver mais alguma coisa criativa no meio dos seus set Você já sabe para que serve Que é o Keyboard disponível no Hot Cue Ele basicamente faz o teu Hot Cue se transpor E você pode, dessa forma, tocar criativamente Mais uma dica do prof Não sei se você sabe, eu tenho um curso online de discotecagem avançada Onde eu explico detalhadamente todos os botõezinhos desse meninão aqui E também as configurações do software Ou Yes É um curso de discotecagem avançada Que também abrange mais de 15 gêneros musicais E eu também lá mostro as configurações, os cabos, as conexões dos principais equipamentos DJM900, Shone 92, tem o RMX1000, tem a DDJ400, XDJRR Meu, é muito equipamento, muito conteúdo Se você tem interesse, na descrição do vídeo vai lá Se inscreva para saber da próxima turma Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo Compartilhe o teu comentário, dá um joinha E vamos para o próximo daqui aos dias Um grande abraço, até mais